E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Uma oportunidade, uma cidade pequena, mas sempre é interessante o concurso público e o trabalho. Eu sempre recordo que às vezes é interessante que nós tenhamos a oportunidade de sermos protagonistas nas cidades menores, do que às vezes apenas mais integrantes em uma cidade maior. A cidade de folclore, Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria, abre concurso para muitas vagas, entre elas para guarda municipal. O salário é o mínimo, ensino fundamental completo, o que nem é correto, nós deveríamos ter o ensino médio, mas está aberto o concurso público, apenas uma vaga prevista, o que é difícil, a contratação de apenas uma vaga, mas está previsto em edital por conta daquela situação de se comprometer em chamar aqueles que de repente passarem dentro das vagas, por isso que colocam só uma vaga. www.institutoindec, vale por dois anos o concurso público, quem quiser fazer as inscrições, começou no dia 12 de dezembro, vai até o dia 26 de dezembro, exclusivamente no endereço eletrônico, pela internet, o valor é R$ 40,00. O concurso público para a guarda municipal varia bastante de uma cidade para outra, mas quase sempre nós temos português, matemática, conhecimentos específicos. Neste não é diferente, língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos, sendo que conhecimentos específicos ocupam aí metade da prova. Então, olha só, nós temos depois dentro do que vai cair na prova, diversos cargos, vamos achar aqui o de guarda municipal, para que vocês tenham noção do que estudar. Geralmente em cidades menores, com esse salário, talvez seja apenas pessoal da cidade, do entorno, mas quem puder, até mesmo para treinar, de repente, mesmo caso não queira ir, pelo valor R$ 40,00, talvez valha muito a pena. Quando nós queremos um concurso público e temos a oportunidade, como é o caso de guarda municipal, de prestar em diversas cidades, nós devemos sempre continuar prestando. Tendo a oportunidade, presta, pois com certeza valerá a pena. Pois o conhecimento de um concurso público vai para o outro, e que vai para o outro, e a hora que você percebe, você está passando em tudo o que você presta, pois você fez por onde. Nós estamos vendo aqui que dentro do que vai cair na prova, tem por ensino, ensino superior, o médio e o fundamental, e de guardas municipais, infelizmente, ficou no ensino fundamental completo, que é até a antiga oitava série, pela lei 3022, deveria ser ensino médio, mas é uma atualização que às vezes não foi feita ainda na lei municipal, e por conta disso, por não ter sido feita ainda na lei municipal, é que nós temos essa dificuldade de cobrar no edital. Guarda municipal, português e matemática, como vocês estão vendo, e conhecimentos específicos, lei 3022, lei 8069, a parte da Constituição, 3022, a 8069, e também aqui na parte inferior da Constituição Federal, também nós teremos a lei 11.340. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós teremos a lei 10.741, teremos o ECA, e teremos também a Constituição Federal e a lei Maria da Penha, nessa prova, 20 questões sobre esse conteúdo. Caso alguém queira ajuda para esse concurso público, basta entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 19-988-26405, que a gente pode ajudar especificamente também. Perfeito? Concurso público interessante, diferente, não muito atrativo por causa do salário, de repente, tamanho da cidade, mas eu recomendo que vocês prestem, até mesmo pelo valor da inscrição, se você mora em uma cidade próxima, vai, presta, passa, estuda, pois vai tudo fortalecendo a tua capacidade. Quem sabe, você ingressando na Prefeitura Municipal de Santo Antônio da Alegria, na cidade de Folclore, talvez você seja protagonista na corporação, e vale a pena o trabalho que você vai desempenhar. A vida é muito boa, sempre vai dar certo, eu acredito muito no seu potencial, por isso que a gente continua fazendo esse trabalho, e tenho certeza que você fará também a diferença, desde que acredite nisso. A vida é muito boa, sempre vai dar certo. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. tchau, 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 tchau. Obrigado.